A gente começa então o nosso pulseiro de prata já trazendo as informações aí com o repórter Flávio Veras porque uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente que envolvendo uma caminhonete F1000 e uma picape que pertence à empresa Green Park, que é a indústria de celulose lá de água clara, na BR-262. Muito boa tarde, Flávio Veras. Tá contigo aí, garoto. Boa tarde novamente, Israel. O acidente aconteceu no quilômetro 112 aí da rodovia. Uma pessoa morreu no local, como você já afirmou, e uma vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital Municipal de Água Clara. Posteriormente, ela foi encaminhada para Santa Casa de Campo Grande porque ela teve complicações aí devido aos ferimentos do acidente. As causas do acidente e também o nome das vítimas não foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal. Agora, a Polícia Civil irá investigar as causas desse acidente aí para apontar quais foram as causas. Israel, como você comentou, a BR-262, ela causa bastante acidentes aí, acontece bastante acidentes. E a gente tá em pleno feriado prolongado, né? Isso aumenta também o fluxo aí de veículos por essa via. Portanto, o motorista tem que redobrar a atenção. Porque, assim, como você disse, é cobrado das autoridades aí uma reforma aí na pista, uma ampliação aí de alguns trechos da pista para que não ocorra tantos acidentes como a gente vê ao longo dos anos, que é como a gente viu ao longo dos últimos anos e todo ano, é sempre a mesma história. Tem um feriado prolongado, acontecem acidentes aí na BR-262, principalmente nesse trecho que você abordou aí. Ribas do Rio Pardo até a Água Clara, que é tenso. Existe tráfego de caminhões aí, tráfego de caminhões que transportam, né? Eucalipto para papel celulose. Então, é uma via muito perigosa. E daqui a pouquinho, Isaia, eu trago informação agora de outro assunto. Um rapaz aí foi preso por receptação, viu? O pessoal aí que costuma comprar aí produtos de origem aí não identificada tem que ficar esperto, viu? Porque isso também é crime e a pessoa pode ser presa assim como esse rapaz foi. Eu volto com você aí aos estúdios.